Olá amigos, está começando o Rio Grande Rural, um programa feito com muito carinho para você que gosta do meio rural, da natureza e do trabalho do homem do campo. O Rio Grande Rural é produzido pela Emater Ascar Gaúcha, juntamente com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. Nos meses de janeiro e fevereiro, nós estamos reapresentando as reportagens que foram destaque no Rio Grande Rural. A Emater Ascar, através das unidades de classificação e certificação, presta serviço de classificação de produtos vegetais, com análises físicas e químicas para proporcionar controle de qualidade e segurança nos alimentos. Vamos conhecer o trabalho de classificação e certificação da soja, realizado na unidade de Rio Grande, que certifica a qualidade do produto que é exportado para outros países. A soja é uma planta originária da China, que faz parte da família das leguminosas, assim como a ervilha, o feijão e a lentilha. O Brasil é um dos maiores produtores do mundo, com produção anual de 131 milhões de toneladas no país, em uma área plantada de 38 milhões de hectares. No Rio Grande do Sul, são 6 milhões de hectares plantados na safra 2020-2021, com previsão de produção de 20 milhões de toneladas. De dezembro de 2019 a dezembro de 2020, foram exportadas 9 milhões de toneladas de soja, que saíram aqui do porto de Rio Grande, com destino a oito países. Desse volume, aproximadamente 7 milhões de toneladas, ou seja, 73% da soja exportada, passaram pela classificação e certificação da Emater. Subimos até o navio para conhecer essa mega estrutura que atravessa oceanos, levando os grãos produzidos por aqui. Esse navio que está sendo carregado agora, nesse momento, conta com seis porões e tem a capacidade de carregar até 60 mil toneladas, dependendo da carga. Uma viagem que leva até 60 dias para chegar até o outro lado do mundo. Mas, antes do embarque, os grãos passam pela classificação e certificação da Emater. Aqui em Rio Grande, nós temos a oportunidade de prestar o serviço de classificação vegetal, voltado principalmente para a prestação de serviço de N15. Essa N15 é uma certificação exigida pelos organismos internacionais para parte de certificação da qualidade da soja exportada. Então, aqui em Rio Grande, através do porto, nós vamos até os terminais, realizamos coletas conforme o nosso manual da qualidade e também as instruções normativas do Ministério da Agricultura. E, em cima desse lote coletado, nós realizamos análises químicas, físicas e microbiológicas, de acordo com as necessidades do contrato e das legislações, e determinamos o padrão de qualidade desse produto que vai ser exportado, que vai sair, no caso do nosso país, e vai para esse mundão afora e todo. Boa parte dessa soja é fruto do nosso chão, é o resultado do esforço da nossa agricultura. Então, nossos agricultores, eles semeiam o solo, produzem a sua safra, e, em parte, alguns mandam diretamente para o porto e outros repassam para as cooperativas. As cooperativas, então, fazem os acordos comerciais, vendem esses lotes de soja para o exterior, e esses lotes são deslocados através dos caminhões, dos trens, até os terminais aqui do porto de Rio Grande, a exemplo de vários que nós temos aqui. E essas empresas armazenadoras, que ficam com esse produto armazenado, repassam para os navios, e é nesse momento que a gente realiza, então, essas análises de classificação para determinar o padrão de qualidade desse produto, para assegurar que esse produto que veio lá da origem do agricultor vai chegar até o destino em condições de qualidade e perfeito uso. Então, após a coleta, a gente armazena as vias das amostras, e também a gente recebe dos nossos clientes a amostra fechada. Em seguida, é realizada a pesagem. Todos os dados são anotados nessa ficha. Para fins de exportação, a IN-15 determina que a gente faça a impureza, depois a umidade, e depois a gente vai ver se tem algumas partículas com toxicidade desconhecida. Se a gente não achar toxicidade desconhecida, a gente vai partir, então, para os grãos mofados. Após analisar os grãos mofados, a gente vai analisar se tem insetos mortos ou parte desses insetos na amostra. Aqui a gente vai anotar se teve análise laboratorial ou não, e a amostra está classificada na IN-15. Depois de classificados, os grãos são doados para o Programa de Combate à Fome e Desperdício de Alimentos. O Mesa Brasil é um projeto nacional do SESC, em parceria com as prefeituras locais. Em Rio Grande, conta com a parceria da Emater desde 2010. A gente sempre vem e recolhe o alimento, os grãos aqui, e repassa para as instituições não governamentais que preparam e servem a refeição no local. Nesse momento, pandemia, o Mesa Brasil também está atendendo aquelas instituições que estão atendendo as famílias através de cesta básica. Então, elas não estão se alimentando na instituição, mas estão recebendo esse alimento, já que a situação de vulnerabilidade social está aumentando. É uma história, o nosso posto aqui de classificação já está há muitos anos na atividade, prestando não só esse trabalho de exportação, mas de acompanhamento da qualidade de vários outros produtos, trabalhando atentamente, bravamente, no sentido principal da segurança alimentar, voltado para isso, para a qualidade da matéria-prima, que vai chegar na mesa, depois do consumidor, na mesa do gaúcho. E a gente ter essa credibilidade que nós temos, e essa amplitude que nós temos dentro do nosso nicho de atividade, é um motivo de grande satisfação e de orgulho, e também de gratidão pelos técnicos que trilharam essa trajetória toda para que, hoje em dia, a gente consiga ter esse reconhecimento. O trabalho de proteção das nascentes no meio rural ajuda a garantir a água em tempos de estiagem. Em Ibirubá, no noroeste gaúcho, encontramos uma nascente protegida há 26 anos. O trabalho, realizado pelos agricultores, tem orientação técnica da EMATER e segue a legislação ambiental. No meio da lavoura, um capão de mato nativo guarda um tesouro, uma nascente perene de água que nunca seca. Inverno e verão, este curso de água é contínuo durante todo o ano. No álbum de fotografias, o extensionista da EMATER puxa pela memória do agricultor. Tirada há 26 anos, a fotografia mostra seu Arnaldo, a família dele e vizinhos, fazendo a proteção desta fonte de água localizada na propriedade da família. Na época, um técnico da EMATER acompanhou a obra. Essa obra tinha aqui só a vertente. E daí foi começado a levantar, eu digo o tanque, a taipa. Daí na primeira parte de baixo foi colocado o cano de 100 com a tampa. Logo em seguida, mais para cima um pouco, para pegar a água daí, esse cano de 40, só que eles pediram, vocês furem todo ele dentro, a amazônia que fica dentro da fonte. Aí fizemos. E daí seguimos com a taipa. E daí mais para cima, o último cano que venceu o ladrão, para sair alguma coisa, eles também mandaram a tela de plástico que está aí, para não entrar nenhum bichinho dentro. Depois da taipa feita, aí foram colocadas as pedras ferro, com a mão tudo colocado para poder encher todo o tanque aquele, o reservatório, até quase em cima. E daí antes de completar ou terminar o serviço, a daima tela tinha dois pacotinhos de cloro. Cloro, me lembro bem o que era isso. Colocou nas pedras e daí depois foi completado com a pedra brita, até em Pará e Ataipa. E daí depois trouxemos, aí eles colocaram a lona, que está aí a lona, até a lona dupla aqui, e daí é que foi botado a terra em cima e fechado o registro bem debaixo para a água seguir na manga. Que aqui de manga 3, 4 tem 200 metros, mas a ADC dá 250, 300 metros para baixo. A irmã Onilda também se lembra daquele dia. Ela está em matéria, aqui é eu, a minha mãe, o Arnaldo é meu irmão, aqui é o pedreiro, aqui é o Ricardo. Ah, foi excelente, né? Porque nós temos ali, como se diz, duas décadas e meia ali, que está funcionando, nós temos com água, água de boa qualidade em casa, limpa, clara, sem problema nenhum. E eu achei que ficou um trabalho excelente. A água da fonte protegida segue por este cano até chegar na casa da família dos agricultores. Um presente que a natureza bem cuidada dá, sem falhar nenhum dia, há mais de duas décadas. O poço artesiano na época secou, época de seca, e ela só diminuiu e ficou ali. Nunca secou? Não. Aquela família que tem o interesse ou a necessidade de fazer uma intervenção em uma nascente, deverá procurar o escritório municipal da Ematerascar e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente para que realize, sim, uma intervenção com vistas a ter o acesso à água da nascente, tanto para a dessedentação animal, quanto o consumo humano, ou mesmo para a preservação daquela área. Porém, a família deverá seguir critérios técnicos para que realmente haja uma intervenção mínima nessa nascente, pois ela está localizada em área de preservação ambiental. É um viés muito importante a utilização de uma água que ela está à disposição, ela não é do lençol freático, ela é uma água, digamos assim, que está aflorada. Ela só precisa ser a utilização e o destino adequado. Tenho 2.500 litros armazenados para lavoura. Então, eu aumentei essa caixa d'água aqui a mais para ter uma reserva para o gado, exclusivamente para o gado. Na hora que o gado vem tomar água, tem um bebedor, o bebedor acaba secando, então tem essa reserva aqui exclusivamente para ele. Gostou? Mas que dúvida, uma água correndo dia e noite, 20, 26 anos aí, o que tem que dizer? Tem que dizer que, graças à Ematera, aquela vez que acompanhou, hoje, se a minha mãe tem 95 anos feitos, vai fazer esse ano 96, se ela pudesse estar aqui para ver o patrimônio que está aqui, para a gente cuidar... Na verdade, essa aqui é uma pequena atitude que ela vai representar muito para as gerações futuras, a proteção da água. E o uso da água com sustentabilidade. Nós já voltamos! Em Ijuí, no Noroeste Gaúcho, um extensionista rural da Emater nos mostra como fazer isca para capturar enxame de abelha nativa sem ferrão, como a Jatai, por exemplo. Bem feita, a isca imita um tronco de árvore. O objetivo é preservar as abelhas. Ao invés de extrair os enxames que estão na natureza, a ideia é atrair para a isca, por livre vontade, novas inquilinas dispostas a permanecerem e produzirem mel dentro da nova moradia artificial. Veja como é fácil de fazer. Como fazer essa isca de captura de enxame de abelhas nativas sem ferrão? Para nós fazermos essa isca, precisamos de alguns materiais muito básicos. Primeiro, nós temos uma embalagem do tipo pet, pode ser de refrigerante, de suco ou outra bebida, que os pets de 2 litros, 2,5 litros, até 3 litros é suficiente para abelhas de pequeno porte. Um jornal, um jornal, folhas de jornal, 4, 5 folhas por isca, então é importante nós termos. O jornal é um material bom, que é maleável, é fácil de manusear, mas pode ser um papelão, pode ser um papel pardo adquirido nas livrarias, assim por diante. Outros materiais térmicos. Também precisamos de uma lona preta para fazer o envolvimento dessa isca, então é outro material. Precisamos de um atrativo de captura, que é feito com álcool e cera, já está aí nesse caso aqui, então é um atrativo. E para fixar todo o material, algum tipo de fita adesiva. Tem vários tipos, a gente escolhe aquele que melhor se adapta ao nosso trabalho. Bem, nós fazemos o atrativo que eu falei antes, na hora de confeccionar a isca de captura, essa mistura que nós temos aqui com álcool e cera, nós usamos apenas dois ingredientes, que é o álcool, álcool 96 graus, pode ser o álcool 70, ele é mais fraco em teor alcoólico, mas aí demora um pouco mais para ficar pronta esse atrativo. Então, eu tenho usado o 96, que em torno de 20 dias depois está pronto o atrativo. Usamos cera, essa cera que está aqui na mesa, a cera da Jatai, onde está envolvendo o melo e o pólen, essa cera escura, que é uma cera propolisada, tem bastante teor de propolis misturado com cera. E uma embalagem, pode ser pequena, sim, pode ser de um litro, dois litros, depende do gosto de cada um e a quantidade de cera que tenha pronta, e quanto quiser fazer de atrativo. Então, eu estou usando aqui uma garrafinha de 500 ml, que nós vamos colocar 300 ml de álcool 96 graus. Vou colocando a cera aqui dentro agora, para ela ir diluindo. Essa cera, então, ela tem esse poder de deixar aromas específicos da Jatai, no caso, mas ele pode capturar outras espécies de abelha. A gente já tem a experiência de, usando esse atrativo com cera da Jatai, consegue atrair outras abelhas nativas que, porventura, estejam naquele local onde nós colocamos a isca de captura com esse atrativo, feito, então, com a cera propolisada e o álcool. Fechamos. É importante, todo dia, dar uma sacudida, para que agilize, então, o processo de diluição dessa cera com o álcool. Em torno de 20 dias, depois de feito esse processo aqui, está pronto para usar na isca de captura esse atrativo. O primeiro passo para nós elaborarmos a nossa isca de captura de enxame é nós colocarmos no interior da embalagem PET, ou outra embalagem semelhante, um pouco desse atrativo. Balança ele para molhar por dentro, deixar, então, essa mistura por dentro da embalagem, que ela vai ter o atrativo, porque ela tem o cheiro das abelhas nativas sem ferrão, né? Tem o cheiro da Jatai ou outra abelha, porque ele é feito com a cera dessas abelhas, tá? Ok? O segundo passo desse trabalho, então, é nós fazer alguns furos no fundo da embalagem PET para que saia a umidade de dentro dessa embalagem quando ela estiver lá para receber o enxame de abelha, né? Então, a umidade que está aqui dentro vai sair nos furinhos e ficar no jornal que vai estar por aqui. Então, outra prática, continuando para construir, é passar o jornal ao redor dessa embalagem PET para ter a função, o jornal tem a função de isolamento térmico, porque essa PET que nós vamos colocar como isca no mês de agosto, né? Para captura de enxame. Nós sabemos que em agosto, setembro, ainda tem dias frios, tem noites frias e o enxame que porventura entrou aqui é um enxame muito novo e precisa desse isolamento térmico para ele não morrer de frio. Aqui, para segurarmos essa embalagem PET, nós vamos colocar algumas fitas adesivas depois a gente faz uma dobradura aqui no fundo para a fixação melhor desse jornal aqui. Aqui, então, esse jornal vai absorver a umidade que sai de dentro do litrão pelos furinhos que a gente fez agora há pouco. Vira ele, fecha do outro lado também, coloca algumas fitas adesivas aqui para fixação das folhas de jornal. Isso facilita o trabalho para depois colocar a lona. Passar a lona por fora, então, do jornal. A função dessa lona é de isolamento de umidade, de chuva, porque essa isca vai ficar em local que pega chuva, geralmente, né? Também dá para colocar em lugar abrigado, mas isso previne a umidade. Fecha bem aqui no fundo. E outra função dessa lona preta é escurecer por dentro a isca, né? Então, porque a abelha vai trabalhar no escuro. Se tiver muita luminosidade interna, ela não permanece nessa isca de captura. Vai embora. Várias formas de fazer a entrada da isca de captura. Então, tem muitas. É uma aqui com a tampa furada, que é muito mais simples, né? Apenas uma tampa com furo, um pouquinho de cera de jatai por fora, né? Depois, temos duas formas de fazer com curva de encanamento de água. Essa aqui, marrom, e essa outra é azul. São mangueiras 3 quartos, né? Pode-se usar, o pessoal compra, o comércio faz. E a outra pode ser também uma madeira, pode ser um cabo de vassoura, um pedaço de galho, com um buraquinho aqui por dentro, onde a abelha pode acessar, então, o interior da isca de captura. Sempre essas pontas de embalagem que com um pouco de cera de jatai, o atrativo lambuzardo, aqui dizer assim, né? Para que o aroma, então, da cera atraia o enxame para dentro dessa isca de captura. Então, bem feita a isca de captura, aonde devemos colocar para facilitar a captura de um enxame? Coloca essa isca numa sombra, local bem sombreado, que não pegue sol nenhuma hora do dia. Preferenciamente, ou quase obrigatoriamente, colocar em tronco de árvore muito grossa, que tenha algum oco de pau, coisa parecida por ali, né? Na parte baixa do tronco, em torno de um metro de altura, até um pouco menos, um pouco mais, né? Coloca no mês de agosto a novembro, época mais indicada para você colocar, porque é o período que as abelhas estão enxameando, né? Então, outra coisa importante, colocar, para pegar jatai, colocar mais de 20 metros de outro enxame de jatai que tenha porventura naquele entorno, que tem que ter outro enxame por perto para existir enxameação e para você fazer captura de enxame, né? Então, mas não pode ser muito perto, tem que ser mais de 20 metros de distância, porque o jatai é uma espécie de abelha territorialista e ela marca o seu espaço no entorno do enxame velho, né? E não deixa chegar enxame novo que enxameou em outro lugar. Então, é importante nós cuidarmos desse espaçamento, né? Quando eu fiz isso, quando eu fiz uma isca bonita e tal, coloquei em local adequado no tronco da árvore, vou capturar enxame, depende, né? Depende de ter uma enxameação naquele local, depende da abelha vir aqui procurar local para fazer um novo enxame e achar essa isca. Bem, é para pensar assim, vou capturar, ainda depende. Depende da abelha gostar do seu atrativo, né? E ela sentir que ali é um bom espaço de fazer, de construir o novo enxame, né? Bem, nós encontramos uma árvore muito interessante para colocar essa isca. Você pode ver que ela tem uma árvore bastante grande e grossa. Tem reentrances, tem furquilhas, né? E a gente vai colocar ela, a isca bem no fundo aqui, né? Tá bem? Então, tá colocado no lugar baixo, né? Essa isca, ela tá bem posicionada, vertical, que é uma forma preferencial de colocar, uma posição preferencial. E que, é, tá um local sombreado e ele, com certeza, é um ambiente agradável para... Não precisa nem amarrar que ela tá firme já aqui na estrutura. E, ao redor, a gente já olhou no período de calor, já tá aí voando aqui nesse ambiente. Então, isso mostra que tem enxame aqui no raio de 200, 300 metros. É importante para nós situarmos, então, e colocar a isca aqui. Tem que ter enxame aqui perto, senão não vai funcionar. Estamos procurando outras árvores e achamos mais uma bem interessante. Tem espaço com oco aqui, que, ó, realmente atrai abelhas e outros bichos, mas abelhas atraem muito. Eu vou colocar, então, essa isca aqui no alto, aonde não precisa nem fazer a amadação da isca de captura. É só colocar aqui, tem um cipóicozinho, que fica muito firme aí nesse local. Nós temos aqui um exemplar de uma árvore que ela tá na sombra, tá em um ambiente bem agradável, tem muita árvore grossa aqui nesse bosque, só que é uma árvore muito fina, né? A abelha não vai procurar oco em árvore fina, porque não tem, né? Elas são muito sábias, né? Então, se nós colocarmos aqui, não está dificultando o processo de captura. A abelha vai procurar uma árvore mais grossa ali ao largo. Então, é importante colocar em árvore frondosa. A construção dessas iscas de captura tem vários objetivos. É claro que é capturar o enxame que tá na natureza, enxameando durante a primavera, né? Mas nós temos aí como objetivo muito grande o trabalho nosso, é oferecer, dentro da enxameação, um local pra fazer essa nova moradia, né? Com o desmatamento, reduziu muito esse espaço de nitificação em tronco de árvore, em oco de árvore. Então, a gente oferece essa isca de captura que ela se assemelha a um oco de madeira, né? E daqui depois se transferir pra uma caixa adequada àquele enxame que a gente capturou. Isso, então, a gente consegue oferecer espaço pra procriação dessas abelhas no momento da enxameação na primavera. Conversamos com as pessoas pra que não retirem o enxame dos ocos das madeiras. Porque aquele enxame que tá lá no tronco, ele tá produzindo novas enxames todo ano, todo verão, ali de agosto, setembro, em diante, até janeiro, fevereiro, ele tá produzindo novas enxames. Então, se você tirar lá do tronco da árvore, não vai mais produzir enxame. Então, deixa lá, coloca o isca de captura, pega o enxame e coloca no acache. E aquele que tá no mato permanece lá. Nós já voltamos. A piscicultura pode ser uma atividade rentável, mas requer alguns cuidados. Primeiro, é necessário cuidar bem do solo, dentro do açude. Depois, é preciso ter o máximo de cuidado na hora de soltar os alevinos na água. E, por fim, é necessário monitorar a qualidade da água. Esse passo a passo pode render peixes saudáveis e com valor de mercado. Depois do açude pronto, como nós estamos vendo aqui no nosso redor, estamos dentro de um açude recém-construído, precisamos preparar essa área para que os peixes que se criem melhor e engordem muito bem. A preparação começa já no início do trabalho com a calagem, que é a distribuição do calcário nessa superfície que vai ter a água aqui dentro. O ideal é se fazer uma análise de solo, como se faz para uma soja ou para milho, mas se não for possível fazer a análise de solo, se recomenda adicionar em torno de duas toneladas por hectare. Então, a forma prática é distribuir no metro quadrado essa proporção. Aqui tem 200 gramas de calcário no metro quadrado. E você vê a densidade que fica do pó de calcário nesse metro quadrado e a partir disso espalha em toda a área do açude a quantidade que está calculada. Feita a calagem para a correção do pH do solo e por consequência a correção do pH da água, passados alguns dias a gente coloca uma adubação orgânica, pode ser um adubo orgânico derivado dos animais, curtido, já não se usa adubação crua sem fazer a compostagem porque sem compostar ela vai correr com o oxigênio da água do peixe depois. Então, é importante um adubo orgânico já curtido. Ou também pode-se usar um adubo químico, um NPK, um superfosfato triplo e assim por diante. Então, um adubo químico também pode-se usar. Essas adubações têm por finalidade fertilizar a água, colocar nutrientes na água e com a incidência dos raios solares essa água vai criar algas e essas algas vão alimentar os micro-organismos que tem nesse ambiente a água aqui do açude. Quando nós colocamos água no açude, depois de fazer adubação, correção com o calcário, a água vai, depois de 20 dias com insolação boa e calor, ela vai ficar esverdeada, que é uma grande produção de algas. É a hora de entrar com o alevino. Bem, pessoal, como nós comentamos, depois do açude estar pronto e com água, é importante nós colocar os alevinos para fazer a engorda. Alguns cuidados são fundamentais para a soltura do alevino dentro da água de açude. Um fator muito importante é que a temperatura da água do açude e a temperatura de dentro da bolsa seja semelhante no máximo variação de um grau. Isso normalmente não acontece. Esse peixe que está aqui nessa bolsa com oxigênio, ele aconteceu como acontece normalmente. Ele veio dentro de um carro ou de uma caminhoneta e esquentou essa água que o dia hoje está quente e a água do açude está um pouco mais fria. Então nós temos que deixar aqui essa bolsa sobre a água na sombra. Nós temos a sombra de uma árvore aqui em cima e que ela vai uniformizando essa água, equalizando a temperatura da água de dentro da bolsa com a água do açude para que o peixe quando for solto na água não sofra um choque térmico e acabe morrendo hoje ou amanhã ou depois. Então com isso o produtor perde o seu dinheiro e o seu entusiasmo pela criação. Outro cuidado muito importante enquanto o peixe vai equalizando a temperatura da água é o pH desse açude. Então é importante nós monitorar o pH assim como lavou de soja, milho e trigo nós temos que preparar o campo o solo para cultivar. Então o peixe também o pH da água é importante. Ele pode estar vindo de uma água com um pH bom e chegar num açude com o pH incorreto muito baixo principalmente o pH abaixo de 5 muitas vezes e que esse choque também terá problemas na sobrevivência do peixe. Outra questão de amônia também é importante nos olharmos nitrito assim por diante. Então o oxigênio na água o oxigênio muda durante o dia pode variar durante o dia depende da água depende do açude depende da insolação mas é importante isso estar bem presente porque o peixe ele acaba com uma diversidade muito grande acaba sofrendo e acaba morrendo. Nós também podemos quando a temperatura está igual colocar toda essa água fora do açude mas no caso aqui como nós sabemos que esse peixe tem vindo de um produtor idôneo a gente pode confiar na água que está aqui dentro dessa bolsa que é uma água sem não está trazendo contaminantes para o açude tipo parasitas como lérnia e outros então é um produtor bem importante que nós estamos confiando no trabalho então a água está bem bem parecida à temperatura quem tem um termômetro poderia usar dois termômetros um aqui nessa água e outro aqui para ver equalizar a temperatura mas o termômetro é um instrumento que normalmente não está presente na propriedade rural ou no açude mais dois termômetros então a gente pode trabalhar com a sensação das mãos para ver a água se ela está bem equalizada nesse caso sim então o que se faz agora lentamente nós vamos virando a bolsa para que os peixes não saiam muito rápido e a água do açude aos poucos vai entrando dentro dessa bolsa aos pouquinhos vai entrando e aí o peixe vai vendo que está tendo água um pouco diferente chegando no ambiente que ele está agora lentamente se ele gostou da água ele vai saindo sozinho olha aí já está saindo quando a água é muito diferente a temperatura e outros critérios mais o peixe realmente vai lá para o fundo e refuga essa água diferente aqui eles estão saindo e a gente vai colocando eles na água que eles vão viver e crescer e engordar agora que nós já temos o peixe colocado dentro da água é importante fazer o monitoramento do crescimento desse peixe nós temos algumas formas de acompanhar isso existe um kit de análise de água que ele é muito prático de ser usado na propriedade nessa caixinha tem um disco de sec que nós medimos a turbidez dessa água esse disco é assim você coloca dentro da água e vai descendo com ele vai descendo quando ele o preto e branco começar a sumir começar a sumir aqui eu olho quanto é que deu aqui deu 17 cm essa água está muito turva qual é o motivo? é barro é matéria orgânica alguma coisa que eu tenho nessa água muito escura o ideal é ficar em torno de 30 cm onde some o disco então a partir disso você está alimentando os peixes com matéria orgânica segura a alimentação tem muito excesso se for turbidez por argila então tem que clarear essa água talvez colocar um calcário ou outra matéria orgânica que daí a água decanta então esse disco de seco é muito simples e nos dá um punhado de informações que nós podemos analisar a água a partir dele então isso o produtor não precisa adquirir ele pode comprar aliás pode fazer qualquer rodela de metal ou de madeira ou de plástico mesmo pintar preto e branco aqui e uma fita métrica de 10 em 10 ou de 5 em 5 é suficiente para fazer a medição se não tem ainda e não quer fazer pode ser feito da seguinte forma botar a mão na água e o ideal é que a água viesse até aqui para nós e sumir a mão nesse caso ela está sumindo aqui 17 centímetros aqui daria em torno de 30 quando você tem termômetros você tem disco de seco você pode ainda analisar o açude de forma bastante simples mas que dá algumas informações da qualidade dessa água que está para a produção de peixes temos alguns reagentes aqui dentro para fazer os testes para analisar a condição de água também existem instrumentos eletrônicos para análise de água mas o custo é bem mais elevado então esse kit já é suficiente em uma propriedade rural para cuidar da qualidade da água tendo qualidade de água eu sempre comparo com a qualidade do solo em uma lavoura de soja milho, trigo ou a qualidade de um passo de produção leiteira é meio caminho andado nós temos um bom alevino colocado nessa água e temos um acompanhamento da qualidade de água é meio passo andado para uma boa produção uma boa engorda dos peixes nós já voltamos a organização da propriedade rural é um dos aspectos que contribuem para o bem-estar e a qualidade de vida das famílias que vivem no campo além da organização dos arredores de realizar práticas de paisagismo e jardinagem o projeto Jardins do Norte Gaúcho desenvolvido pela EMATER está transformando as propriedades rurais da região norte do estado em espaços agradáveis de se viver e trabalhar confira o projeto regional Jardins do Norte e Gaúcho aqui na nossa região do Frederico Vestfale tem como objetivos a valorização da propriedade rural do espaço rural também a autoestima das famílias e a qualificação das nossas equipes municipais para um trabalho voltado a esta área e isto tem envolvido as famílias os jovens os casais o nono a nona gerando uma saúde também mental um melhor relacionamento e muitas famílias tem se dedicado a produção para a venda então gera também uma renda a mais nas famílias além de melhorar as propriedades para aquelas famílias que recebem muitas visitas ou turistas quando eles vendem os seus produtos e este projeto ele contou com as mais diversas parcerias dos nossos municípios então outras entidades também se envolveram com o projeto com estas ideias apoiando este trabalho porque realmente valoriza a propriedade rural é o trabalho de melhoria nos galpões também a questão do destino dos dejetos também o destino das embalagens além da melhoria nos porões e é claro o jardim o lugar de estar da família de conviver de tomar o seu chimarrão precisa ser o melhor lugar do mundo essa é a ideia do projeto Jardins do Norte Gaúcho estamos aqui na propriedade da família Zanetti para mostrar para vocês que o jardim é algo em construção não é algo pronto vai levando tempo e ele nunca está concluído a gente vai fazendo melhorias e aqui na família Zanetti então nós estamos em preparação com o pórtico em alguns canseiros que nós vamos mostrar para vocês foi implementado com algumas plantas com algumas mudas de flores e também trabalhado a rusticidade esse aconchego do meio rural onde nós a gente trouxe para o jardim a madeira então no pórtico vai ter a madeira está faltando o telhado e a placa que em breve será implantado e nós temos um canteiro para vocês conhecerem é muito importante fazer um planejamento antes da execução do seu jardim do projeto do seu jardim fazer fotografias analisar o clima posição solar umidade solo então fazer todo um planejamento muito importante colocar as plantas menores na frente e as maiores atrás para não acontecer o que nós tivemos nesse caso onde foi retirada das plantas foi colocado o grama nós temos tuia plantado e agora nós temos o nosso canteiro então é muito importante conversar com o técnico da EMATER do seu município para fazer um planejamento um projeto de planejamento do seu jardim e arredores bem como incluindo o pomar e a horta doméstica o que vocês sentem trabalhando com jardins na propriedade? é uma alegria dar uma paz a família fica mais unida fica mais bonito ver ao redor de casa também fica mais organizado é isso ali a gente trabalha tudo junto um faz uma coisa outro faz outra e no fim até que a gente vai conseguir que fique uma coisa bem amonada bem bonita que a gente não fica feliz em ver como fica a casa fica tudo organizado tudo bonito numa casa que não tem flores não tem muito sentido sabe? tu chega num lugar que tu não vê uma flor numa casa parece que não se sente bem sabe? flores é tudo numa casa numa família em beleza ao redor da casa tudo e que nem aqui que o William está plantando as beladiulas também é uma fonte de renda para a família para ele principalmente viver numa propriedade organizada assim um jardim bonito faz diferença faz é muita diferença senta na área ver as flores floridas é muito bonito com o objetivo de promover e valorizar os produtos das agroindústrias familiares e os alimentos da agricultura familiar a Cozinha Show está novamente no pavilhão da agroindústria familiar na Expo Inter dessa vez os vídeos serão exibidos diariamente com diferentes receitas elaboradas com produtos que podem ser encontrados no pavilhão as exibições serão realizadas em diversos horários e também poderão ser encontradas no aplicativo da Emater Ascar hoje nós vamos aprender a fazer o bolo crocante de nozes Olá eu sou Adriana Konzati sou extensionista rural social da Emater Ascar e nutricionista hoje vamos aprender a preparar um bolo crocante de nozes na Cozinha Show da Expo Inter 2021 esse espaço tem como objetivo dar visibilidade e incentivar o consumo dos produtos das agroindústrias familiares e dos alimentos locais da agricultura familiar e é coordenado pela Emater Ascar que assessora as famílias rurais na inclusão social e produtiva e que encontram nas agroindústrias o espaço para utilizar a sua produção agregando valor gerando renda e contribuindo para a garantia da segurança e soberania alimentar para preparar o bolo crocante de nozes você vai precisar de 10 colheres de sopa de manteiga 2 xícaras de açúcar mascavo 4 ovos 1 xícara de água 1 xícara de farinha de milho 1 xícara de farinha de trigo e 1 colher de sopa de fermento químico em pó a manteiga o açúcar mascavo a farinha de milho e a farinha de trigo podem ser adquiridos das agroindústrias familiares em várias regiões do estado procure a mais próxima vamos iniciar o preparo misturando as farinhas e o fermento em uma vasilha na matedeira iniciamos com a manteiga e o açúcar vamos bater até ficar com o creme bem fofo a manteiga e o açúcar já estão batidos e agora vamos acrescentar os ovos e bater novamente agora vamos acrescentar a água e bater novamente o próximo passo é misturar a manteiga o açúcar os ovos e a água já batidos com as farinhas e o fermento misture com delicadeza para incorporar para incorporar as farinhas na mistura agora vamos colocar na forma e levar ao forno pré-aquecido a 180 graus enquanto o bolo está assando vamos preparar a cobertura crocante de nozes para preparar vamos precisar de 4 xícaras de nozes picadas uma xícara de açúcar mascavo uma xícara de mel e uma xícara de manteiga esses ingredientes você pode encontrar no pavilhão da agroindústria familiar da Expo Inter 2021 e com as agroindústrias familiares da sua região em uma panela vamos colocar a manteiga o mel o açúcar mascavo e as nozes picadas agora vamos misturar e levar ao forno por aproximadamente 5 minutos o bolo assou por 40 minutos e a calda cozinhou por 5 minutos com a calda ainda quente vamos cobrir o bolo está pronto o bolo crocante de nozes esta receita pode ser servida no lanche acompanhada de suco de frutas inclusive suco de frutas nativas bebida lácteo ou iogurte que você encontra no pavilhão da agroindústria familiar da Expo Inter esses produtos e os ingredientes utilizados no preparo dessa receita você encontra também nas agroindústrias familiares da sua região que você pode consultar no aplicativo da FEVAP feira virtual da agricultura familiar eu sou Adriana Fonzatti e neste vídeo demonstrei o preparo do bolo crocante de nozes se você não conseguiu anotar algum ingrediente ou perdeu algum detalhe da receita pode rever as nossas reportagens através do nosso canal no Youtube acesse youtube.com barra emateria rs inscreva-se no nosso canal curta e compartilhe as nossas reportagens e se você quiser mandar um recado para a gente pode enviar também através do Youtube pelas redes sociais da Emateria RS ou ainda para o endereço Rio Grande Rural Caixa Postal 2727 Porto Alegre RS o CEP é 90 150 traço 053 e o e-mail é rgrural arroba emater.t .br Encerramos por aqui essa edição do Rio Grande Rural muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa tchau pessoal Tchau 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 Tchau